Mas eu só me escrevo que até tem medo de... Calculando! Música 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 Vamos falar de primeira por esse... No ponto aqui Será que vai ser... Música 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 Tá com um desenho de valor, né? Tá certo, é muito claro. Parada de adesivo. Caralho, moleque. Que maneiro. Porra, desestecido, moleque. Que lindo. Tio, tem que ser assim, cara. Porra, desestecido.